Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 23 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix que anunciou que vai fazer uma versão do Pinóquio com o diretor Guilherme Del Toro. Essa versão, na verdade, vai ser uma animação musical feita em stop-motion e comentando a coisa toda, o Guilherme Del Toro falou que sempre quis fazer esse filme, então tá realizando um sonho aí com a Netflix. Já a Netflix falou que obviamente, né, tá bem empolgada aí com esse projeto como um todo e comentou também que a ideia dela é estrear essa animação aí do Pinóquio feita pelo Guilherme Del Toro em algum momento do ano que vem. E ainda sobre a Netflix, ela falou que vai fazer mais dois financiamentos agora pra conseguir custear as produções que ela tá fazendo, né, tanto atuais quanto futuras. Ela disse que pretende pegar 2 bilhões de dólares em empréstimos, que vai dar mais de 10 bilhões de dólares aí que ela deve atualmente, o que por sinal é um aumento de 70% em relação à dívida que ela tinha nesse momento do ano passado. Bom, e já que o assunto é grana, deixa eu comentar que a Log, né, que aquela startup brasileira vai receber um investimento de mais de 100 milhões de dólares da japonesa SoftBank. A Log, pra quem não conhece, é tipo uma Uber, só que de courieres. Ela oferece um jeito lá da pessoa chamar uma moto até uma van, né, se tiver que levar alguma coisa de um ponto da cidade pro outro, se for uma encomenda, uma entrega, coisa desse tipo, tipo um motoboy de Uber, uma coisa assim. Aí, o que rola, né, que até hoje ela tinha conseguido levantar só 3,3 milhões de dólares em investimentos de empresas como a Qualcomm e a Dragon Year Ventures, só que agora ela fez aí uma rodada nova de investimentos e conseguiu levantar 111 milhões de dólares, sendo que 100 milhões de dólares vieram lá da SoftBank, né, que investimento bem impressionante, inclusive. Aí, perguntado a respeito disso, o CEO da Log falou que a empresa quer investir uma parte, pelo menos, da grana em engenharia e robótica, o que provavelmente, né, vai permitir uma expansão bem grande aí da parte de atuação da empresa e demanda também que eles conseguem absorver pra entregar. E ainda sobre o Brasil, deixa eu comentar que o Facebook falou que não tem planos de implementar mudança nenhuma lá no WhatsApp há tempo, né, do segundo turno das eleições. O Facebook falou que é impossível fazer mudanças eficientes, né, pra conseguir segurar notícias falsas entre agora e o domingo, então eles só vão analisar sugestões lá do TSE depois da eleição pra se um dia, né, se o Brasil tiver eleição de novo, eles adotarem essas regras. Já uma coisa que o WhatsApp anunciou que fez, né, foi banir números de telefones de quatro agências lá que foram contratadas pra disparar mensagens contra o Haddad. Eles falaram também, né, que as agências foram notificadas, o que na prática não quer dizer nada, né, mas pelo menos tiraram lá os telefones dessas agências. E ainda sobre o WhatsApp, o aplicativo ganhou a habilidade agora de tocar múltiplas mensagens de áudio uma na sequência da outra. Então, a partir de agora, né, quando alguém cometer lá vários áudios contra você, é só você tocar o play no primeiro áudio que o resto vai ser tocado automaticamente como se fosse uma playlist, né, da inconveniência que a pessoa te proporcionou. Aí, além disso, né, nessa última versão do WhatsApp, pelo menos pro iOS, o aplicativo ganhou a habilidade de reproduzir vídeos direto lá a partir da notificação e o pessoal também achou umas referências ao modo escuro, que espero que esteja chegando, né, tá devendo mesmo. Parece que vai chegar, tá lá no código, deve estar chegando, né. E ainda sobre o Facebook, deixa eu comentar que a empresa tá tentando aí, pelo menos, né, comprar alguma companhia de segurança digital. E isso é resultado daquele tsunami de vazamentos, né, vulnerabilidades também que viraram notícia, especialmente aí nesse último ano. E segundo o pessoal do site The Information, a ideia, pelo menos do Facebook, é tentar comprar alguma empresa de segurança até o final desse ano. E, por último, sobre o Facebook, deixa eu comentar que o cofundador e ex-CEO da Oculus anunciou ontem a demissão dele da empresa. A Oculus, pra quem não sabe, né, é uma empresa de headsets imersivos que o Facebook comprou lá pra 2014 e, nesses últimos 18 meses, dois cofundadores da empresa resolveram ir embora aí, por conta de problemas internos, né. Quem foi embora primeiro foi o Palmer Luckey, né, que saiu logo que o Facebook trouxe lá o brasileiro Hugo Barra pra liderar a parte imersiva da empresa. E agora o outro cofundador, que era o Brandon Iribe, também resolveu ir embora porque o Facebook cancelou o projeto dele, né, que era a segunda geração lá do headset Oculus Rift. E ainda sobre esse mercado, deixa eu comentar que a Samsung anunciou o headset Odyssey Plus. Esse é um headset pra aquele sistema imersivo do Windows, né, que é o Windows Mixed Reality. E ele tem uma tecnologia interessante que elimina um dos principais problemas aí desses headsets, que é o fato da pessoa conseguir ver os pixels, né, as linhas dos pixels, com aqueles riscos pretos lá entre um pixel e outro. Então, o que a Samsung fez, né, foi colocar uma camada difusora lá que espalha um pouquinho a luz na borda dos pixels e, com isso, a coisa fica mais contínua, né, dá pra ver o grid mais, que é mais confortável de olhar. A Samsung falou que essa tecnologia aí faz parecer que o headset tem duas vezes mais pixels, né, então ele tem mesmo 616 pixels lá de densidade, mas faz parecer que ele tem o dobro, ou seja, 1233. E a Samsung disse ainda, né, que o headset Plus vai ser vendido por 500 dólares, o que é bom, que é o mesmo preço lá da versão anterior. Bom, pulando de um lançamento pro outro, deixa eu comentar que a Huawei falou que não vai lançar diretamente lá os telefones Mate 20 e Mate 20 Pro nos Estados Unidos. Ela disse que isso é resultado daquela pressão, né, que o governo americano fez nas operadoras pra impedir que a Huawei entrasse no mercado americano, então por isso, né, ela falou que é possível que algumas lojas vendam versões, né, dos telefones nos Estados Unidos, vendidos, mas não diretamente com ela. Vai ser uma coisa importada meio por fora, não vai ter garantia, vai ser meio complicado, mas vai ter, só que não oficialmente lá pela Huawei. E ainda sobre fabricantes chinesas, deixa eu comentar que agora foi a vez da Oppo de ter sido pega manipulando resultados de testes lá, de benchmark. O que ela fez foi programar o processador dela, né, pra entregar performances acima da performance real, quando percebesse que tava rolando um teste de benchmark, tava funcionando, né, pelo menos até eles serem pegos lá, trapaceando. Então, antes do pessoal perceber a trapaça, eles estavam entregando performances parecidas até com processadores aí do topo de linha do mercado, só que depois do pessoal perceber e tentar corrigir a coisa mudou, mudou bastante, inclusive. Isso porque a performance real, né, de processadores aí, a não manipulada caiu 40% em relação quando eles estavam conseguindo enganar lá o benchmark, e claro, né, perguntado a respeito disso, Oppo não quis se manifestar. E já que o assunto é telefone Android, deixa eu comentar que aquele recurso lá de bem-estar digital foi liberado pra versão One lá, o Android One. O bem-estar digital é aquela plataforma, né, que mostra quanto e como que a pessoa tá usando o celular, com recursos pra limitar um pouquinho, a pessoa conseguiu usar lá de um jeito mais responsável, e agora ele foi liberado lá pro Android One, que é aquela versão do sistema voltada lá pra telefones um pouco mais simples, né, que o pessoal tá usando. Bem bacana ter chegado pra eles também. E ainda sobre o Google, deixa eu comentar que eles pediram desculpas lá pelo fato do YouTube ter saído do ar numa noite aí da semana passada. A empresa falou que em especial não quer que o pessoal que assina lá o YouTube TV se sinta prejudicado, e por isso eles dão crédito lá de 10 dólares na App Store americana pra quem for assinante do serviço. O YouTube TV é um serviço que por enquanto, né, só existe nos Estados Unidos, e deixa o pessoal conseguir acessar streams ao vivo de canais de TV por assinatura, como a Fox, CNN, ABC, e por aí vai, né. Aí, como um pedido de desculpas, né, pra quem não conseguiu acessar o YouTube TV naquela noite, eles vão dar esse crédito aí de 10 dólares na App Store americana, o que na prática, né, é um jeito deles darem uma semana aí de assinatura grátis do serviço que custa justamente, né, 40 dólares por mês. E por fim, sobre o YouTube, deixa eu comentar que a Susan Odisky, que é a CEO da empresa, criticou aquela proposta de lei, de conjunto de leis, né, de copyright que tá pra ser aprovado na Europa. O que rola, né, que essa proposta determina que a responsabilidade de cada portal ou cada plataforma impedir a quebra de direitos autorais aí do que eles publicam, e isso na prática é uma coisa que tá sendo criticada bastante, porque são empresas grandes, né, pra conseguir fazer isso, a pequenina não tem nem como moderar esse tipo de coisa quando aparece por lá. Aí, o que rolou, né, foi que a CEO do YouTube falou que isso é um problema grande aí pra plataformas também como o YouTube, e que por isso, no futuro, talvez o YouTube só passe a aceitar conteúdos novos de grandes criadores, né, grandes produtores de conteúdo também. Ela falou que pode ser arriscado demais, né, continuar aceitando qualquer conteúdo aí de pequenos criadores, e disse ainda, né, que por conta disso, pode ser que a Europa passe a acessar cada vez menos conteúdos em relação, aí, em comparação com o resto do mundo. E enquanto isso, no mundo da Apple, a Strategy Analytics divulgou um relatório que falou que HomePod é só o nono colocado lá no ranking de caixas de som conectadas nos Estados Unidos. Ela disse que o Amazon Echo é o primeiro colocado, né, com 23%, aí vem o Amazon Echo Dot com 21%, Google Home e Home Mini com 8% e 7%, aí vem o Echo Plus, Echo Sport, Echo Show e Echo Dot Kids Edition com 5% e 4%, e só aí, em nono lugar, ficou o HomePod também com 4%, à frente só do Google Home Max, né, que tem 2% de participação. Esse ranking indica que essa estratégia da Amazon, né, de lançar vários produtos Echo, aí, tá dando bem certo, porque eles têm 6 de 10 produtos mais vendidos aí no mercado americano. Já uma outra coisa que esse levantamento indica que esse argumento aí de caixa de som de alta fidelidade não tá colando pro mercado de caixas de som conectadas, isso tá bem óbvio, né, que o HomePod em nono, o Google Home Max, aí, que é tipo o HomePod do Google em décimos, dois somados, a gente tem só 6% de participação desse mercado. E ainda sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que o Phil Schiller, que é o vice-presidente de marketing da empresa, falou sobre o fato aí dos telefones novos da Apple se chamarem iPhone XS e iPhone XR. Ele falou que essas letras são bastante usadas no mercado de carros, né, carros esportivos aí que são rápidos, que são edições especiais e tudo mais, e por isso a Apple achou bom, né, porque o iPhone é rápido, o iPhone é especial, então chamou agora, né, de iPhone XS e iPhone XR. Ele disse isso numa entrevista para o InGadget, né, que tá no link aqui na descrição, e durante o papo ele comentou também o fato da densidade de pixels aí do iPhone XR, se é menor do que os iPhones atuais, né, que a Apple tá lançando ultimamente. Ele disse que depois de um certo ponto, né, o olho humano já não consegue mais distinguir a densidade dos pixels, então depois de um certo ponto também a densidade não importa mais, né, pra quem tá olhando o telefone lá de perto. Ele falou que isso geralmente, né, acontece com uma densidade de 300 pixels por polegada, então o iPhone XR, né, que tem 326 pixels por polegada, entrega ainda uma imagem retina porque a pessoa não consegue, né, distinguir lá os pixels individualmente. Caso você queira ler a entrevista de novo, né, o link tá aqui na descrição. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL